Orgulho GOR Orgulho Gordo 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 Eu achei o cara que é cabeludo Gordinho e fiúdo que pega a mulher Eu sou mortal e tudo se encaixa Eu sou conhecido como o que tá na galáxia Mas como eu sou de fulho agora eu tiro onda Minha pegada é estilo do erroma Orgulho porta Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode botar fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode botar fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode botar fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo se o foda mané Não sou puxão, sou doido, eu sou o que sou Se liga no esquema, deixa aqui nosso problema Tô na intensificadora, deixa Vila Ema, 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 Ema Corto, baleia, saco de areia Comia sua mãe, com ontem de aldeia Corto, bola quando vem lá Pega tua irmã e fria até as bolas Corto, bicha quando vem, vem bicha Tô pai aquele medo, puta bicha Bicha, 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 bicha Bicha, bicha, bicha Orgulho, corpo, de fogo é Orgulho, corpo, de fogo é Orgulho, corpo, pode, pode afet Orgulho, corpo, de fogo é Orgulho, corpo, pode, pode afet Orgulho, corpo, de fogo é Orgulho, gordo, foge, vou passar Orgulho, gordo, desfogo, é Orgulho, amada, só vai trabalhar Caralho, orgasmo, botrom, essa música, hein? Essa música é mó delícia